É muito difícil encontrar alguém que não conheça o herói mais famoso da cultura greco-romana, e talvez um dos heróis mais famosos de toda a cultura da humanidade. E apesar de ser tão conhecido, ainda assim a sua história às vezes não é tão conhecida assim. Hoje vamos falar do momento mais difícil da vida de Heracles, ou para os romanos, Hércules, e para os íntimos, Alcides. E aí então, veremos a tragédia que o fez escolher entre a sua natureza humana ou o começo de sua busca para alcançar o seu lado divino e mortal. Bem-vindos ao Cultura Heróica! E se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal e acione o sininho para não perder nenhuma das grandes histórias de heróis e heroínas que contaremos por aqui. Muitos poetas já fizeram a sua homenagem a esse grande herói. Homero dedicou seu décimo quinto hino a Heracles. Píndaro fez várias odes a atletas comparando a Heracles. E também não podemos deixar de mencionar Hesíodo, que também registrou em suas obras a presença desse grande herói da mitologia grega. Por isso, é fácil dizer que existem diversas fontes, diversas histórias diferentes sobre quem foi Heracles. Apesar de muitas fontes citarem os seus trabalhos que fizeram com que Heracles fosse conhecido para sempre, existe um ponto de todas as histórias que é comum. Todas as histórias mencionam esse início da escolha de Heracles para assim se tornar o herói que nós conhecemos no dia de hoje. Com exceção da Disney, que apesar de manter a essência do herói, mudou drasticamente a história. Esse momento que eu estou falando é o momento da loucura de Heracles, o enlouquecimento de Heracles, ou a loucura de Hércules, como chamou o filósofo Sêneca. Loucura esta imposta pela deusa Hera, que fez com que Heracles tivesse que decidir qual seria o seu destino. Para quem não conhece, a história de Heracles é muito dolorosa, árdua e lotada de símbolos. Mas todas essas questões simbólicas nos deixaremos para um outro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos focar na obra mais conhecida e mais famosa sobre a tragédia de Heracles, que é a tragédia escrita por Eurípides, que também foi adaptada por Sêneca, um filósofo estoico chamado A Loucura de Hércules. Importante lembrar que a tragédia grega era um texto para teatro, aliás, para um gênero teatral, que os gregos não usavam para entretenimento. Longe disso. Eles usavam, na verdade, para provocar vivências nas pessoas que assistiam. Vivências essas que elas não teriam na sua vida. Por isso, as pessoas que iam assistir à tragédia, através da dor, da realidade do drama, teriam transformações internas e conscienciais. Por isso, a tragédia grega era algo misterioso e muito profundo. E nessa tragédia, especificamente, ela nos faz perceber o como e por que Heracles é um herói tão importante para a nossa cultura, e também por que até os dias de hoje ele nos dá um referencial ético, moral, muito importante para a nossa vida. Quero deixar claro também que nós vamos usar como referência a adaptação da tragédia de Eurípides feita por Sêneca. Eu digo adaptação porque ele não só traduziu, ele acrescentou algumas coisas a mais que deixaram Heracles, ou nesse caso, Hércules, muito mais heróico. Lembrando que as duas obras, se você quiser lê-las, etc., tem o link na descrição e você já ajuda o canal a se comprar por eles. As duas obras, elas citam um momento da vida de Hércules, então elas não vão contar toda a história de Hércules, que seu nome era Alcides, apesar de eles se chamarem de Alcides e Hércules de vez em quando, ela vai falar, na verdade, de um momento bem específico. E a obra começa com a deusa Hera, no monólogo, mostrando todo o seu ódio a Heracles, falando que, inclusive, ele era chamado de Heracles porque ela tentou matar ele tantas vezes e ele, de tão poderoso que é, sendo filho de Zeus, sobreviveu todas as vezes. E, em vez de ela trazer a morte, ela, na verdade, trouxe a ele a glória. Por isso, glória de Hera, Heracles. Mas ela fica falando que era a hora dela definitivamente matá-lo, porque ela tinha um ódio mortal por Heracles. Aí, então, ela tem uma ideia. É a seguinte, já que nada vence Heracles, nada mata Heracles, Heracles é invencível, é só fazer ele enfrentar a si mesmo. Sendo assim, ele seria morto por ele mesmo. A frase que ela utiliza é justamente Ele me venceu, que agora ele vença a si próprio. A tragédia de Eurípides e de Sêneca começa na ausência de Heracles. Heracles estava, na verdade, salvando Teseu no submundo, onde Teseu, o rei de Atenas, estava aprisionado por Hades. E, achando que Heracles ficaria lá pra sempre, igual Teseu, Lico, um tirano, chega na cidade de Heracles, que era Tebas, e mata Creonte, o rei, assumindo ele mesmo o reinado da cidade de Tebas. E ele, então, nesse momento que começa a tragédia, ele estava pra matar Megara, a esposa de Hercules e os seus três filhos. E também o seu pai anfitrião. E nesse momento nós temos um diálogo entre Lico e Megara, onde ela fica falando que Hercules ia surgir a qualquer momento e ia matá-lo. Mas Lico falando, mas não, Hercules está lá no submundo, ele está preso lá com Teseu, ele nunca mais vai voltar, você perdeu. E ela não, ela falava que ele ia voltar, que ela podia ter certeza, porque ele era o mais forte dos homens. E ele, com certeza, chegaria lá antes que Lico pudesse pensar em qualquer outra façanha ruim que ele pretendia. Lico fala que ele tinha ido aos infernos. E Megara fala que ele foi aos infernos pra tocar o céu. É muito bonito esse diálogo. O diálogo vai continuando até que você começa a acreditar que realmente Hercules não ia chegar e que Lico poderia, então, realmente matar Megara e os seus filhos. E isso que, então, no momento mais angustiante, chega o mais forte dos homens, o filho de Zeus, Hercules. Ele não só chega sozinho, como ele chega acompanhado por Teseu, o rei de Atenas. Facilmente, Hercules mata Lico, salvando Megara, seus filhos, e também seu pai adotivo anfitrião. E no momento em que Hercules vai fazer as oferendas a Zeus por ter matado seus inimigos, é nesse momento que Hera coloca em ação o seu plano. A deusa Hera envia uma alucinação, uma loucura a Hércules. E nos momentos em que ele estava na oração a Zeus, a alucinação chega. E ele começa a ver como se o mundo estivesse despencando, como se monstros terríveis estivessem atacando, e o próprio Lico, o inimigo que ele tinha acabado de vencer, estava lá retornando com os infernos para vencê-lo. Então Hércules pega a sua clava tão famosa e começa a lutar contra esses inimigos que ele via na sua loucura. E na versão de Sêneca, que é um pouquinho mais sanguinária nessa parte, mostra a visão de anfitrião, o pai adotivo de Hércules, vendo o que realmente está acontecendo. Hércules, furioso, enlouquecido, enraivecido, pega a sua clava poderosa e tão famosa e ataca os seus próprios filhos. Inclusive, o anfitrião, o pai adotivo de Hércules, citava nos diálogos que ele matava as crianças antes mesmo de feri-las. Ou seja, ele matava com tanta velocidade e ferocidade, só que o pior de tudo era reservada para sua esposa, que vendo tudo aquilo desesperada, clamando para que Hércules acordasse, despertasse da sua loucura, e ele pega a clava então e bate com tanta força que divide ela no meio. E no momento em que Hércules ia matar o seu próprio pai adotivo, aquele que o criou, a deusa Atena chega e começa então a impor sobre ele um sono profundo, para que ele então não cometesse mais nenhum crime nesse momento de loucura. E o terceiro, último ato dessa tragédia começa quando Hércules acorda. Agora desperto, sem mais estar na loucura, e começa a perceber que no chão, sob os seus pés, havia os seus filhos, e a sua esposa, com sangue espalhado por todo o quarto, um assassinato cruel que havia acontecido com a sua família. Hércules fica enfurecido, ele fala, ué, cadê? Quem que fez isso? Me dê as armas, que eu quero pegar esse cara agora, eu quero matá-lo. Todo o meu poder está aqui preparado, enfurecido, para atacar quem fez esse crime horrendo e cruel. Então o anfitrião e Teseu, que estavam ali na frente de Hércules, começam a dizer a ele que eles não podiam falar quem tinha feito aquilo. E Hércules pergunta, por quê? Vocês não querem falar para mim quem fez? Eu quero caçá-lo agora. Até que então, depois de mais um pouco o diálogo, anfitrião e Teseu contam a Hércules quem havia matado seus filhos e a sua esposa. Não era outro, senão ele mesmo, enfentiçado por uma loucura imposta pela deusa Hera. Importante ressaltar aqui que ambas as obras falam que todos sabiam que Hera tinha causado esse feitiço. E então começa o clímax da tragédia, o momento mais difícil. E essa era a parte da decisão de Hércules. Porque a primeira coisa que Hércules queria fazer quando soube que ele mesmo tinha matado a sua família era tirar sua própria vida. Assim como Hera desejava. O Hércules fala, não resta mais nada para mim, não resta nada a não ser eu tirar minha própria vida, matar-me. Isso é o que resta para mim. Esse é o meu destino. E se houvesse um lugar pior que o Tártaro, era lá que eu iria. E anfitrião e Teseu aconselhavam que Hércules não fizesse isso. Mas Hércules falava que a dor era insuportável de ver as pessoas que ele mais amava mortas na sua frente e saber que, pior ainda, a morte havia sido causada por não outra mão senão as dele. E esse é o momento heróico de Hércules. Esse é o momento que as obras dão mais importância. Porque é nesse momento que Hércules percebe que a força que ele tinha tinha que ser usada agora para aceitar a vida. Para aceitar persistir vivendo. inclusive o seu pai adotivo, anfitrião, diz use agora a sua força de Hércules para aguentar essa desgraça. E é por isso que o filósofo Sêneca fala que Hércules é o maior herói de todos. Porque um homem comum, um homem medíocre, pequeno, débil, teria se matado, teria desistido, teria fugido. Mas não Hércules. Hércules mostrou coragem. Não só as coragens que ele já tinha exibido nas batalhas, mas a coragem necessária para continuar vivendo depois de tanta dor. Ao invés de fugir, corajosamente enfrenta o desafio de continuar vivendo. Por causa disso, Teseu diz que vai levar Hércules, agora que decidiu viver e aceitar o seu destino, e ia levá-lo a um julgamento, a um tribunal, que poderia, então, indicá-lo o caminho de purificação. As obras da mitologia grega apresentam os heróis com ações divinas, com ações de deuses, que eles iam lá e agiam como deuses. Eram semideuses, afinal de contas. Só que no caso das tragédias de Heracles, apresenta ele como mais humano do que Deus. Mais humano do que semideus. Porque é justamente depois dessa decisão de suportar essa desgraça, suportar essa dor imposta pela sua própria loucura, da deusa Hera, ele agora sumia como um imortal. É a partir daí que surge o Hércules que nós conhecemos. Aquele Hércules que vai lá perante um tribunal e fala o que eu faço para limpar o sangue que existe em minhas mãos. Então é posto a ele os trabalhos que ele oferece ao rei Euristeu. E por esses dez trabalhos que acabaram sendo doze, porque o Euristeu não aceitou dois deles, Hércules ficou conhecido até o final dos tempos. Então vejam como é tão importante essa tragédia. Porque ela fala que o herói, apesar de ser um semideus, ele só o é quando ele escolhe ser. Toda a vida de Hércules, todos os trabalhos, todas as provas, as aventuras que Hércules fez foi para purificar-se por causa de seu crime cometido pelo seu momento de loucura. Então, a história de Hércules é uma história de purificação através do destino imposto pelos deuses. E por isso que Hércules usa todo o seu poder divino, que é considerado o maior de todos entre os heróis da mitologia grega, ele usa para purificar-se. E a sua morte não é diferente disso. Mas vai ficar para um outro vídeo. Porque, afinal de contas, hoje, o objetivo era trabalhar a tragédia da escolha e da loucura de Hércules. Então Hércules enlouquece e agora ele teve que escolher ser um herói para purificar-se. Se você gostou desse vídeo, dá um super like aí que você ajuda bastante. Compartilha para aquele amigo que tem que também vencer os seus erros internos e purificar-se através de ações heróicas. E saibam, ser herói é purificar-se através de ações. Ser herói é uma escolha. A CIDADE NO BRASI